Com certeza alguma vez você já parou para questionar por que determinada escola ganhou uma nota e outra ganhou uma nota tão diferente. Ou então já ficou aquele sentimento de que uma determinada escola foi injustiçada com a colocação no futebol. Nesse último carnaval nós tivemos alguns exemplos disso, é por isso que hoje o Interferência já fala sobre julgamento de escolha. Cá estamos mais uma vez aqui no Baró, para mais uma Interferência. O convidado de hoje é o Igor Ricardo, do Jornal Extra. Igor, eu queria que você já começasse falando o que você acha desse assunto. Falar sobre julgamento eu acho que é complicado, porque é subjetivo, muito subjetivo. Acho que cada jurado tem a sua interpretação, mas ao mesmo tempo é polêmico e a gente adora polêmico. Você falou uma coisa que é interessante, eu também concordo que o julgamento é subjetivo. Mas é muito engraçado quando parece que é unanimidade, que todo mundo vê uma coisa e um jurado vê outra. Um exemplo é São Clemente esse ano, todo mundo viu a São Clemente como foi na parte plástica e tirou um 10 em Alegoria, Tereza, nem em Fantasia. Aí vem a Tijuca, que assim, vamos botar alguns pormenores ali, mas e tirou notas maiores. E ainda ficou melhor do que tu tinha. Inquisitos que assim, que interfeririam sim no resultado final, porque enredo interferiria assim pelo ocorrido, evolução estaria interferida, harmonia tirou notas maiores do que outras escolas. Será que a Tijuca não foi mal julgada? Sim, porque é a primeira escola. A São Clemente foi mal julgada. A São Clemente foi mal julgada. Sim, porque é uma escola que tem uma bandeira pequena. Sim, exatamente. Até que ponto esse julgamento, ele deixa de ser subjetivo e passa a ser preconceituoso. Tem muitos jurados que não estão preparados. O problema é a falta de compromisso. Que você está ali, é cansativo, são muitas horas, mas você está ali para aquilo. Eu entendo que o sistema de treinamento, ele precisa passar sim por uma reciclagem. Precisa também um pouco mais de clareza no modo de justificativa, abordar a coisa, mas às vezes é muita coisa escrita que você olha e você, tá, mas por que que realmente tirou esse ponto? Ficou mais do que provado como a mocidade poderia ter perdido o campeonato se ela não corresse atrás. Outros anos, com certeza, outras escolas, eu acho que foram prejudicadas, deixaram de ganhar ou deixaram de ter uma boa colocação. E já tem uma outra questão, você tem ali um salgueiro com alegoria impecável e tal, só que de repente é descontado a um décimo por algum problema que aconteceu. E aí uma outra escola com alegoria, ok, ganha em 10. Outro está ali, menos por um trabalho daquele artista que fez uma parada sabestão de cara. Eu acho assim, o meu primeiro problema de julgamento é que a gente sabe que as notas são comparativas, sim, a gente sabe que essa nota é preenchida depois que ele não tem uma boa colocação. E isso é errado, até porque no próprio manual, o manual ele está muito duro. O manual diz que não é um negócio comparativo, que o cara ali está julgando a escola, só que ele tem a liberdade de botar a nota lá no mapa só quando fecha tudo. Eles mandam a pessoa, só botar a nota no mapa depois que terminam tudo. Os dois dias de esquina. O que sinceramente eu acho que é assim, isso talvez, não sei, mas pode entrar no caso das esquinas de domingo com o que é real. Porque a pessoa vai lá de esquina no meio, se for entrega a nota no final do disco é na segunda. Eu acho que assim, se a pessoa tem que julgar ali técnico, ela vai julgar ali o que ela está vendo. E lá no manual diz que ela não pode seguir opiniões de outras pessoas, televisão, rádio, nem reação do público. E aquilo ali que ela está vendo, eu não vou mudar de opinião de uma coisa que eu estou vendo agora, daqui a 10 minutos, só comparar com aquilo ali. Porque se eu só posso usar a minha visão naquele momento, o que adianta dar um poder na nota no disco? O que o jogador quer é encontrar algum tipo de falha para que naquela falha ele possa descontar algum ponto. Fazer a nota valer pelo acerto e não pelos erros e nem por bandeira. Para uma pessoa julgar o espetáculo, tinha que ser uma pessoa entendida. Tinha que ser uma pessoa, melhor dizendo, do meio. Podiam colocar mais jurados, trocar todas as vezes que foram em todas as escolas. Um jurado julgar uma escola só. Eu gostei dessa história de jurado nesse época. Aí sorteio na hora, porque é um absurdo você já saber, sei lá, uma semana, um mês antes, aí você pode chegar lá e poder comprar o carro. Cabine dupla nunca mais, eu acho que não espero que acabe. Não é que ali no mesmo lugar, lógico que é uma coisa subjetiva, cada um achar alguma coisa. Mas falando de uma situação técnica, porque até pelo manual do jurado a gente tem que verificar de uma forma técnica, como é que uma pessoa que está do lado da outra vai ver uma coisa 7, a outra vai ver uma coisa 10. Pois é. Agora, Igor, muito obrigado por ter participado. Você volta sempre que puder. Obrigado, senhor. O que quiser também. Divulga bastante o nosso boné. E você também julga a gente aí. O que você achou do que a gente falou? Só manda aqui. O que vocês acharam também? Só manda a nota fracionada. O que vocês acharam também do julgamento? De nota fracionada, pelo amor de Deus. E esse ano, não deixa de seguir a gente todas as redes sociais, dá o like aí. Compartilhe com a gente ano inteiro. Não vim pra reclamar, nem pra fazer julgamento, muito menos apontar o meu dedo pra quem for.